Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal da Escola Ninja WP. Meu nome é Flávio, sou especialista em WordPress e atendendo aos pedidos de vocês que nos seguem aqui no YouTube, nas redes sociais, nós vamos criar um canal aqui no YouTube, um quadro, onde que eu vou fazer reviews dos melhores temas para o WordPress. Então, se você gosta, se você quer saber quais são os melhores temas para o WordPress de cada categoria, hoje eu vou começar sobre imobiliária, já se inscreve aqui no canal porque você vai virar o guru dos temas do WordPress, você vai conhecer tudo de cabo a rabo. Então, sabe aquela reunião que você está ali fazendo com o seu cliente, ele solta uma ideia meio que, uma coisa meio ali e você não sabe bem a resposta e você agora vai saber, que é, seu cliente fala, ah, eu estava pensando em criar um projeto assim, assim, assado, mas não sei se tem jeito. Agora você vai saber, porque você vai aprender sobre todos os temas aqui para o WordPress e nós também vamos fazer um quadro sobre os melhores plugins de cada categoria, tá bom? Como é que vai funcionar esse quadro? Eu vou selecionar os melhores temas e vou mostrar para você o porquê que ele é o melhor tema da categoria. Não vou mostrar temas repetidos, então nós vamos ter o melhor tema de uma categoria, de outra, de outra, de outra, de outra, de outra. Eu não vou falar, por exemplo, os 10 melhores temas de imobiliária, não vou fazer isso, tá bom? Então, chega de delonga, chega de explicação, vamos para o primeiro tema do nosso quadro, os melhores temas para o WordPress. Esse aqui é da categoria imobiliária. Se você está pensando em criar um projeto imobiliário, se você é corretor de imobiliária, se você trabalha numa imobiliária, se você conhece alguém numa imobiliária, você tem que conhecer esse projeto. Se a sua imobiliária tem um site meio sambado, meio desatualizado, eu tenho certeza que a sua imobiliária vai inovar muito com o tema houses. Ele é o tema mais completo da categoria do que se trata de projetos para imobiliária, tá bom? Então, aqui você pode cadastrar casa, apartamento, lote, sobrado, tudo que envolve o mercado imobiliário, ok? Tudo, absolutamente tudo. E o plugin conta com diversas funcionalidades incríveis, incríveis mesmo. Vou falar sobre algumas delas, tá bom? Essa aqui é um pouco mais técnico, que o plugin integra com elemento, visual composer, meio timp, entre outras coisas aqui, tá? Uma coisa bem legal que eu quero te falar, que o plugin integra com o Google Maps e faz geolocalização, tá bom? Ou seja, quando a pessoa vai lá e pesquisa, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos daqui a pouco, Quando a pessoa pesquisa, ele mostra no mapinha ali, mais ou menos, onde que a pessoa está. Não mostra exatamente onde que é a residência da pessoa, porque a gente sabe que o mercado imobiliário, ele não diz exatamente onde que a pessoa mora. Para quê? Para você não ir lá e ver se a pessoa, né, aluga ou vende a casa diretamente com o proprietário, né? Isso aí é a estratégia deles. Então, a plataforma faz isso, ok? Então, vamos ver aqui mais algumas coisinhas. Esse aqui é mais ou menos o layoutzinho dele, olha só. Vamos analisar aqui, por exemplo, a quantidade de vendas. Olha só, ele já tem muitas vendas, ok? Então, última atualização foi 1º de novembro. É um tema que recebe atualizações constantes, ok? É um tema que recebe atualizações constantes. Então, meu, é o melhor da categoria, não tem outro, não tem outro, de verdade mesmo. Eu já testei uns 3 e esse aqui, sem sombra de dúvidas, é o melhor da categoria. Ele tem vários layouts incríveis para você utilizar, tá? Você não precisa criar o layout todo do zero. Você basicamente tem que pegar o logo da sua empresa, trocar a cor aqui, onde que é azul, colocar verde. Onde que é verde, colocar azul, colocar vermelho, colocar rosa. E aí você vai adaptar a identidade visual da sua empresa, tá bom? Então, vamos lá conhecer um pouquinho das funcionalidades e aí eu vou comentando outras coisas aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Vou pedir aqui para fazer um live preview dele. E aí, na prática, eu já vou comentando sobre outras coisas que eu sei que funcionam nele, tá? Vamos lá, vamos dar um show aqui. Vamos pegar, por exemplo, esse aqui mesmo. Vamos conhecer o houses. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é um filtro. Nós podemos filtrar os imóveis por cidade, estado, país. Então, vamos supor que você queira criar um modelo de negócio de corretores espalhados no país inteiro. Você pode filtrar país, cidade, estado. Pode filtrar aqui por várias... A gente chama isso de taxonomia, né? Ele cadastra ali várias taxonomias. Então, você pode colocar Belo Horizonte, Contagem, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará. Pode colocar tudo aqui, beleza? Você coloca aqui. E aqui, nós temos os tipos de áreas. Aqui está tudo em inglês, mas não tem problema. Eu vou explicando para vocês. Quando você clica na aba avançado, que isso aqui é algo que é comum das empresas de imobiliária, nós temos aqui os status, né? Se é para alugar, se é para vender, se é para temporada, ok? Os tipos, se é apartamento, condomínio, se é fazenda, se é um loft, se é um lote, né? Aqui, se você quiser o ID direto da propriedade, quantidade de quartos, né? Quantidade de quartos, quantidade de banheiros, área mínima, área máxima, quanto você está disposto a pagar. E aqui tem outras features, né? Ah, você quer com ar-condicionado, se você quer com micro-ondas, TV a cabo. Então, para que serve isso? Para você cadastrar os imóveis e você vai marcando lá dentro. Flávio, mas só tem essas opções se eu quiser colocar mais. Bom, isso que você está vendo é uma demo, tá? Você pode colocar mais. Você pode cadastrar as suas próprias cidades, os seus próprios tipos de imóvel. Ah, Flávio, eu não trabalho com loft. Tudo bem, geralmente loft é mais americano, né? Então, você não precisa cadastrar loft. Você cadastra o que você tem, tá bom? E você vai colocando aqui, ó, tudo. Isso aqui são os itens adicionais que tem no imóvel, tá? Por exemplo, a pessoa vai alugar um imóvel e aí ela quer alugar um imóvel que já tem ar-condicionado instalado. Ela vai filtrar aqui e o sistema vai filtrar para ela os imóveis que tem ar-condicionado. Tudo bem? Então, vamos fechar aqui para conhecer. Esse aqui é o mapa que eu falei para você, ó. Ele tem as bolinhas aqui que mostram os imóveis naquelas localizações. Olha que bacana. Um imóvel de luxo. Isso aqui é muito legal, tá? Você pode aproximar no mapa aqui se você quiser, beleza? Pode aproximar no mapinha, ó. Beleza? Vamos descer aqui um pouquinho. Esse aqui é o grid de imóveis. Olha aí. Vamos entrar dentro de um imóvel para você ver. Esse aqui é um imóvel para aluguel. E aqui ele está falando que é uma oferta imperdível, né? Uma categoria de oferta imperdível. Então, você tem aqui o formulário de captura de lead. Os corretores adoram isso. Você tem o formulário de nível de interesse. Os corretores também adoram isso. Que é para você clicar e saber que a pessoa, pelo menos, teve a curiosidade de saber o telefone. Isso aqui, os marqueteiros também adoram ter esse tipo. Está de acordo com os... Se você pegar aí os sites de imobiliária, todos usam isso. Todos. Isso aqui. Você pode integrar isso aqui diretamente com o seu CRM, sem problema nenhum. Tá? Isso aqui é um contact form 7. O contact form 7 é um plugin de formulário de contato muito tranquilo de trabalhar. Então, se você tem um CRM aí dentro da sua imobiliária, você pode facilmente integrar com poucas linhas de código. Porque aí vai depender de cada CRM. Ok? Aqui tem a descrição do imóvel. E aí você pode agendar uma visita. Olha que interessante o que esse tema tem. Você vai vir aqui e vai agendar uma visita para esse dia. E aí vai chegar para o corretor. O corretor vai entrar em contato com você. Tá bom? Então, você tem as fotos da propriedade. Olha só. Vamos pegar aqui em cima. Esse imóvel em específico. Aqui, ó. Olha que bacana. Quando você clica aqui, ó. Viu fotos. Olha que legal isso. E o formulário, ó. Já aparece aqui para você, ó. Formulário de conversão. Ou seja, para você que está tendo uma ineficácia aí nas questões de marketing da sua imobiliária, esse tema, além dele te entregar todas as funcionalidades de um site de imobiliária, ele também vai te entregar toda a parte de marketing digital pronta. No que se tange a captura, SEO, tudo pronto. Tudo pronto. Tá bom? E mais que isso. Você pode ter corretores autônomos trabalhando para você. Como assim? Você pode vir aqui. Ele tem o Create Listing. Aqui, tá vendo? Esse Create Listing é para quê? Para fazer duas coisas. Para fazer duas coisas. Primeiro, você pode cadastrar corretores autônomos. Então, por exemplo, eu, Flávio, vou entrar nesse site e vou me cadastrar com uma espécie de corretor e vou colocar imóveis. E aí, se esses imóveis forem vendidos, não vai ser vendido por mim, vai ser vendido pela sua imobiliária, eu ganharia uma comissão. Você vai me pagar uma comissão porque eu me cadastrei aqui os imóveis para você. Eu fiz essa prospecção de imóveis para você. Tá bom? Então, imagine o seguinte. Gente, você vai atender ali na sua cidade. Vou pegar aqui Belo Horizonte. E você começa a ter corretores imobiliários no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E eles vão cadastrando os imóveis aqui e você vai, claro, aprovando. Não vai ficar tudo caindo lá para todo mundo, não. Você, que é imobiliária, vai fazer a curadoria. Tá bom? Você vai fazer a curadoria, vai aprovar e pronto. Eles vão caírem aqui e aí, se aquele imóvel for vendido, alugado, etc., você paga uma comissão para o vendedor. Beleza? E outra forma que tem também é você cobrar um pequeno percentual ou um pequeno valor aqui, ó, para a pessoa se cadastrar. Então, ela vai publicar o imóvel dela e você pode cobrar dela para publicar o imóvel. No entanto, eu acho esse modelo aqui um pouco ultrapassado. Por que que eu acho ultrapassado? Porque é o seguinte, isso aqui não é um produto de baixo valor. Não é um livro. Por exemplo, você vai lá, coloca, faz um link patrocinado. Não é assim. Imóvel custa 200, 300, 400, 500 mil reais. Você vai cobrar do cara 50 reais ali no mês e é difícil, é muito difícil vender um imóvel de 500 mil reais em um mês. Primeiro que a tramitação leva tempo. Então, se você impor para o seu cliente pagar para colocar o imóvel dele, você vai ter poucos imóveis cadastrados na sua plataforma. E era para ser o contrário, era para você ter muitos imóveis. Muitos imóveis. Então, esse modelo aqui eu acho um pouco ultrapassado de cobrar. Mas mesmo assim, se você quiser cobrar, ele integra com o commerce e você pode trabalhar com vários métodos de pagamento. Acredito que você não vai usar método de pagamento nenhum, né? Porque ninguém vai pagar 500 mil reais no cartão de crédito, então não faz o menor sentido, né? Então, mas mesmo assim, a ferramenta está aí para você, ok? Então, pessoal, é isso. Eu quero voltar aqui só para falar sobre o preço do Houses. O preço do Houses é 59 dólares. Ele custa 59 dólares. Você paga isso apenas uma vez. Recebe atualizações para o resto da vida, tá bom? Então, resto da vida, nunca mais você vai pagar por esse tema, vai receber atualizações para o resto da vida, né? Já falei, é para o resto da vida. E ele é a melhor opção para temas de imobiliária. Meu amigo, se você está procurando no Google tema para imobiliária, não perde tempo. Não existe outro. Não tenta pegar um tema gratuito com um plugin de busca e não sei o que e tal e pá e lá e não sei o que. Não vai funcionar. Você vai fazer um projeto muito meia boca. Muito meia boca, tá bom? É, só para você ter uma ideia. Se você entrar em contato com empresas que oferecem serviços de site de imobiliária, a mensalidade na qual eu tenho conhecimento, que eu já trabalhei em projetos de imobiliária proprietário, é de 600 reais. Para começar. 600 reais, meu querido. É isso mesmo. Se você tiver aí, você é um corretor ou você é um profissional que está pensando em trabalhar, você, ah, eu vou melhor, eu acho que eu vou pegar ali aquela empresa ali de imobiliária ali, que eles têm já a plataforma toda pronta, a média de 300 a 600 reais por mês, vendendo ou não vendendo imóveis. Flávio, mas por que é tão caro assim? Meu amigo, seguinte, os caras olham. Peraí, esse cara se ele cadastrar um imóvel de 500 mil reais e vender, e ele ganhar 5% de 500 mil? Só que o que eu estou mostrando aqui para você é uma oportunidade para você não ter que pagar 600 reais. Sabe quanto você vai pagar? Sabe quanto você vai pagar por mês? Nada. Sabe quanto você vai pagar uma única vez? 59 vezes 4. Eu já estou colocando que o dólar custa 4 reais. Tá? 236 reais. É isso que você vai pagar. Nada mais do que isso há de eterno para a sua vida, tá bom? E aqui abaixo desse vídeo vai ter o link para você, tá bom? O link está lá, é o link de afiliado desse vídeo. Aí se você comprar o tema por lá, você vai ajudar o canal, obviamente, para a gente continuar fazendo reviews como este para você, reviews detalhados, né? Porque você sabe que isso tem valor. Você, provavelmente, se você não tivesse conhecido o Houses aqui, ia peregrinar na internet. Então a gente já está fazendo esse trabalho para você. E o link está aqui abaixo. Se você não quiser comprar, se você não quiser comprar pelo link de afiliado também, é só você digitar isso aqui no Google Houses. Está tudo bem também, tá bom? A gente quer, o objetivo desse vídeo é ajudar você a escolher certo, tá? E não perder dinheiro. Um forte abraço e não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Escola Ninja WP. E fica ligado que amanhã tem o próximo vídeo aqui sobre avaliação de tema. Onde que eu vou falar de tema para hotel. Para quem quer trabalhar com hotel, fazer projetos de Airbnb. Vou fazer uma avaliação bem bacana de um tema top também, tá bom? Já se inscreve aí no canal. Um forte abraço.